E mais uma sugestão? Aquele carretel de fio que a gente encontra por aí, ó. O que a gente vai fazer? Passar o branco, dar uma lixada, passar o branco. Vou usar um laranja. Também é o artes, hein, ó. Isso, aqui eu passei uma demão de tinta branca. Também vou usar o artes aqui. Sempre faz um testezinho, né? Isso, em camada fina. E seca super rápido essa tinta aqui, doutor. Olha só que interessante, tá mostrando muito bem, hein, Fabiola? E olha que cor bonita, esse laranja é muito bonito. Lá na feira me perguntaram, lá na Mega, se dava pra pintar porta. Dá pra pintar porta, dá pra pintar janela. Direto na porta ou dá o fundo também? Dá o fundo, usa o primer. É legal isso, né? Porque assim o pessoal reaproveita materiais. Tem muita gente pintando portão de casa. Tem muita gente aproveitando aí. Qualquer dia eu vou mostrar como pinta portão, janela. Se alguém tiver dúvidas do que dá pra pintar, como pintar, pode ligar pro Fabiano, viu? Pode ligar que eu respondo todo mundo. Sempre com dicas aí, de sugestões, dúvidas aí. O que dá pra pintar, o que não dá. Como utilizar os produtos aí da Colagin. Muito legal, muito interessante aí. Aí aqui, depois de terminar de pintar, naquele outro que eu fiz. Eu peguei uma madeira. Pintadeira. Coloquei uma espuminha. Você fez por cima com o tecido, né? Isso, coloquei por cima e é só fixar aqui em cima e pode sentar que não cai nesse carretel. O pessoal fala, ah, mas vai cair. Não, não vai cair porque tem ferro no meio. Mesmo ele sendo de papelão, alguns... Ele aguenta, né? Com papelão ele aguenta porque ele tem três ferros. Olha só, podia ter... Deixa ele bem fofinho, né? Isso. Por cima dele, você pode aproveitar aí. Uma almofada que você tem, enfim. Sugestão do Fabiano foi o tecido, mas aí... Qualquer um aí vai aproveitar aí esses materiais aí pra utilizar no dia a dia, né, Fabiano? É isso aí. Vendo que ela mesmo com uma camada fina, ela vai cobrindo. Olha só que rápida as sugestões aqui. Queria parabenizar aqui o Fabiano, dando um show aqui. Mostrando pra você justamente como você pode aí aproveitar materiais que você tem em casa e deixar ele com cara de decoração. utilizar no seu dia a dia, utilizando aqui, por que não, os sprays da Colorgin com várias opções. A todos vocês, parabéns, hein, Fabiano? Que legal. Passa algum verniz ou não há necessidade? A peça já tá pronta. Não tem necessidade. Não tem necessidade. A linha Artes, ela já é bem brilhante, tá vendo? Ela brilha, ela já protege, aí pode limpar com paninho umedecido. Não tem problema. Ela já dá todo o detalhe. Eu queria agradecer aqui o nosso Fabiano. Eu queria agradecer aqui.